Olá, ouvintes da Rádio Barros Mix. Hoje é dia 27 de novembro, dia de Santa Catarina de Laboura. Santa Catarina de Laboura nasceu em Borgonha, França, a 2 de maio de 1806. Era a nona filha de uma família que, com tantas outras, sofria as guerras napoleônicas. Aos 9 anos de idade, com a morte da mãe, Catarina assumiu com empenho a maternidade, e educação dos irmãos. Até que, ao fim dar desta sua missão, colocou-se a serviço do bom mestre, quando consagrou-se a Jesus na congregação das filhas da caridade. Aconteceu que, em 1830, sua vida se entrelaçou mais intimamente com os mistérios de Deus, pois a Virgem Maria começa a aparecer a Santa Catarina, a fim de enriquecer toda a igreja e atingir o mundo com sua imaculada conceição. Por isso, descreveu Catarina, a Santíssima Virgem apareceu ao lado do altar, de pé, sobre um globo, com o semblante de uma senhora de beleza indivisível. De veste branca, manto azul, com as mãos elevadas até a cintura, sustentava um globo, figurando o mundo encimado por uma cruzinha. A senhora era toda rodeada de tal esplendor que era impossível fixá-la. O rosto radiante de claridade celestial conservava os olhos elevados ao céu, como para oferecer o globo a Deus. A Santíssima Virgem disse, Eis o símbolo das graças que derramo sobre todas as pessoas que mas pedem. Nossa Senhora apareceu por três vezes a Santa Catarina Laboura. Na terceira aparição, Nossa Senhora insiste nos mesmos pedidos e apresenta o modelo da medalha de Nossa Senhora das Graças. Ao final desta aparição, Nossa Senhora diz, Minha filha, doravante não me tornarás a ver, mas has de ouvir a minha voz em tuas orações. Somente no fim do ano de mil oitocentos e trinta e dois, a medalha que Nossa Senhora vier a pedir foi cunhada e espalhada aos milhões por todo o mundo. Como disse Sua Santidade Pio XII, esta prodigiosa medalha, desde o primeiro momento, foi instrumento de tão numerosos favores, tanto espirituais como temporais, de tantas curas, proteções e, sobretudo, conversões, que a voz unânime do povo a chamou, desde logo, medalha milagrosa. Esta devoção, nascida a partir de uma providência divina e abertura de coração da simples Catarina, tornou-se escola de santidade para muitos, a começar pela própria Catarina, que muito bem soube se relacionar com Jesus por meio da Imaculada Senhora das Graças. Santa Catarina passou quarenta e seis anos de sua vida num convento, onde viveu o Evangelho, principalmente no tocante da humildade, pois ninguém sabia que ela tinha sido o canal desta aprovada devoção que antecedeu e ajudou na proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora em mil oitocentos e cinquenta e quatro. Já como cozinheira e porteira, tratando dos velhinhos no hospício de Équiem, em Paris, Santa Catarina assumiu para si o viver no silêncio, no escondimento, na humildade. Enquanto viveu, foi desconhecida. Santa Catarina Labore entrou no céu a trinta e um de dezembro de mil oitocentos e setenta e seis, com setenta anos de idade. Foi beatificada em mil novecentos e trinta e três e canonizada em mil novecentos e quarenta e sete pelo Papa Pio XII. Santa Catarina Labore rogai por nós. O perigo será grande, tudo parecerá perdido, mas eu estarei convosco, tem de confiança. Ó Santa Catarina Labore, que ouvistes dos lábios da Virgem Imaculada estas consoladoras palavras. Alcançai-me de Deus através de Maria, a graça que vos peço. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Catarina Labore, rogai por nós. Amém.